Candidato, acho que o senhor se sente mais à vontade com o candidato. O Lula tem dito que essa será a campanha mais suja que ele já participou. Afirmou isso ontem. Eu queria saber se o senhor acha como ele, se o senhor tem visto algum dossiê voando por aí, porque só se fala nesse senhor. E nesse caso, se for uma campanha suja, a quem interessa isso e quem ganharia com isso? Vamos começar por um exemplo da Argentina. Na Argentina hoje não há um político de nenhum partido que possa ir num restaurante. Todo o estamento político argentino está desmoralizado. A quem aproveitou isso? A Argentina está ingovernável e simplesmente a democracia na Argentina só não colapsou porque há uma cláusula democrática do Mercosul em que o Brasil está pilotando, e isso temos que aplaudir o presidente Fernando Henrique, com muita força a manutenção da democracia na Argentina. Não é como outros países estrangeiros, mas o Brasil tem essa coisa. Portanto, a imundícia, sujeira, só vem aperfeiçoar um preconceito que já está muito forte no coração da sociedade, de que toda política é bandida. Trata-se apenas de descobrir que tamanho é a bandidagem e de que, sendo bandida, é capaz de fazer alguma coisa boa para o povo. Isso não é verdade. Comovidamente, isso não é verdade. Agora, eu discordo do Lula. Primeiro, este sintoma de deseducação política sempre houve. O povo brasileiro sempre testemunhou essa coisa da jogadinha, da denúncia, etc., etc., não é? Segundo, quem dá o tom das campanhas somos nós, políticos, e vocês, jornalistas. Mas nós, políticos, temos a hegemonia do processo. Se nós nos comportarmos, não é? E não quer dizer que a gente tenha que esconder denúncia, não. Esse negócio de dossiê, eu não faço clandestinamente. Qualquer denúncia que chega para mim, eu faço. Um amigo meu, muito recentemente, dou um abraço para ele se estiver assistindo, não vou aperfeiçoar o que ele disse, que eu sou muito bocão, né? Bocão quer dizer, eu falo. E eu falo porque, disse para ele, porque é a minha ferramenta. Sempre a minha palavra, sempre foi a ferramenta. Eu fiz uma opção de vida de não ter rabo de palha, mas todo homem público tem que ter humildade para ser acusado. E tem que ter uma reação natural de dizer, então, aqui está meu peito aberto, aqui está meu sigilo bancário, meu sigilo fiscal, que eu sou contra que político tenha, aqui está a minha vida toda. Devasse, investigue. Por quê? Calúnia? Sim, isso é grave. Porque você pode fazer uma calúnia, do jeito que as coisas são hoje, pela televisão, você destrói uma biografia, destrói uma reputação, anos depois o judiciário pode restaurar essa coisa e o processo já está queimado. Já temos vários episódios disso. Isso é grave e eu vejo sintomas disso no Brasil. No caso da Rosiana, o senhor acha que é isso? Não, ali é uma confissão, não é? Aquela montanha de dinheiro. Tudo bem, aquilo seria teoricamente um documento de um processo que estaria teoricamente sob sigilo judicial, segredo de justiça. Portanto, devassar, manipular aquilo já não é bem afim com a lei. Mas o secretário de planejamento do Maranhão foi a público e dizer, não, isso era dinheiro de campanha, confessou um elício, então não há mais explicação. Aqui é um crime. Aquilo convenceu o senhor? O quê? Eu estou convencido dessa versão? Não, porque já é a sétima. São sete versões, mas aquela última é crime, simplesmente é a confissão de um crime, de um ilícito. Porque se fosse propina, seria um crime mais grave. O quê? Se fosse, por exemplo, um dinheiro de propina... Não, mas aí é uma discussão de origem do dinheiro. Ele falou que aquilo era para a campanha. Mas é um crime conveniente, não é, governador? Porque é um crime que não tem pena prevista, não é? Por favor. Não, não tem pena prevista. Não, não tem não. Não tem não, não tem ineligibilidade. Dele? Não, não é dela. Depende dos nexos a serem investigados. Ele disse que aquilo era para a campanha dela. Evidente que você pode, num procedimento judicial, distinguir responsabilidade, etc. É o fato é que está lá. Agora, eu não quero entrar nisso, porque eu acho tudo isso muito vulgar e eu quero me manter o mais alheio a essa imundície. Porque quando a máfia briga, ela gostaria de fazer que todos fossem bandidos. Que é isso a quem interessa. Aqueles que são, gostariam de jogar... O senhor está colocando o PFL dentro da máfia, nesse caso. A máfia não é partido. Eu não vou cair em escorregões desse tipo. A máfia não é partido. A máfia são os mafiosos, que estão nos partidos, que estão no jornalismo, o que definitivamente não é o caso dessa bancada aqui. Mas há mafiosos no jornalismo, como há mafiosos na plutocracia. Há mafiosos nos partidos também. Entre os políticos, há mafiosos também. O que eu quero é ter segurança de que não há mafiosos no Ministério Público. Senão, aí eu vou pedir pela mamãe. O senhor tem alguma dúvida em relação a isso? Hein? O senhor tem alguma dúvida?